Tirando dúvidas então, o pedal Behringer AB200, o que é e como podemos utilizar? O pedal Behringer AB200 é um pedal duplo switch, ou seja, é um AB box, só que duplo. Nós temos aqui um botão que controla uma parte do pedal, outro botão que controla outra parte do pedal. Cada circuito desses aqui é independente, o pedal funciona como se fosse dois pedais AB boxes em um pedal só. De forma que nós podemos ter aqui, configurar aqui uma entrada para duas saídas ou então duas entradas para uma saída. De forma independente em cada um desses botões aqui. Então, outra característica desse pedal também é que eu posso utilizar na função let ou non-let. Na função let ele funciona como pedal convencional, a gente clica, seleciona uma cadeia de sinal, clica novamente e seleciona a segunda cadeia de sinal. Na função non-let ele funciona como uma chave momentânea, na qual ele está com uma cadeia de sinal já selecionada. Enquanto eu fico pressionado, ele seleciona a segunda cadeia de sinal. Quando eu solto, ele seleciona de novo a primeira cadeia de sinal. Então, podemos fazer essa configuração independente em cada botão desses aqui. Como é que nós podemos utilizar? Bom, no manual ele fala que um, ele dá exemplos de uma forma de utilização. Nós podemos, por exemplo, colocar aqui duas guitarras entrando, dois cabos aqui, ligando em duas guitarras diferentes para um amplificador só. Então, se eu estiver, por exemplo, num show no qual eu não quero ficar tirando cabo, puxando cabo, fazendo aquela barulheira, eu posso utilizar esse pedal aqui, colocar uma guitarra aqui, uma guitarra aqui. No momento que eu seleciono, eu estou mandando o sinal da primeira guitarra para o amplificador. Seleciono novamente, eu estou mandando o sinal da segunda guitarra para o amplificador. De forma fácil, sem ficar puxando cabo nem nada. Eu também posso utilizar, da forma ao contrário, eu posso ter uma entrada para duas saídas. Eu posso ligar, então, a minha guitarra aqui e ter a saída para dois amplificadores. Esse daí é um exemplo que ele dá no manual. De forma também da mesma coisa, eu estou ligado no amplificador, aperto aqui, ele vai mandar o sinal para o segundo amplificador. E eu também posso utilizar esse pedal aqui em conjunto. Eu posso colocar duas guitarras aqui, ligar a saída desse primeiro conjunto, na entrada desse segundo conjunto. Então, eu posso ligar duas guitarras em dois amplificadores. Eu posso, então, num primeiro momento, estar com a guitarra A ligada no amplificador A. Depois, eu posso trocar para a guitarra B, ligada no amplificador A. E depois, eu posso selecionar a guitarra B para ficar ligada no amplificador B. Então, temos várias opções aí, né? Como é que eu utilizo esse pedal? Eu utilizo de uma forma diferente. Da forma que eu utilizo, é necessário um splitter de sinal. Eu utilizo o splitter, que é um buffer também da EFX Custom Effects. Então, eu já mostrei nos vídeos anteriores. Para fazer a seleção de cadeia de pedais que eu utilizo, eu preciso, então, de dois buffers. Um buffer para cada botão desses aqui. Então, eu inicio com a minha guitarra ligada no buffer, tá? Do buffer sai dois sinais desse buffer, desse splitter. Eu faço uma cadeia de pedais e entro aqui, nesse canal. Com uma cadeia de pedais, eu entro nesse canal aqui. Com a outra cadeia de pedais, eu entro no segundo canal. E depois sai para uma terceira cadeia de pedais, tá? É um pouco complicado? Não, não é complicado, não. Então, eu explitei o sinal da minha guitarra. No meu caso, eu passo ou por um compressor e pela modulação, ou eu passo pela distorção do Vox V8. Simplesmente apertando aqui. E eu ligo esse segundo botão aqui no delay. Então, eu ligo, desligo o delay. Eu pisando nos dois ao mesmo tempo, eu posso fazer, então, o chaveamento entre a configuração de base da minha guitarra ou a configuração de solo da minha guitarra. A configuração de solo da minha guitarra é canal, compressor, modulação, depois passando pela distorção e pelo pré-amplificador e depois delay. Ou, pisando nos dois ao mesmo tempo, eu posso fazer a configuração de base, simplesmente passando pelo V8, pela distorção V8 e desacionando o delay. Então, eu consigo, com esse pedal aqui, eu consigo fazer o chaveamento entre a configuração de solo e a configuração de base da minha guitarra, tá? Vou mostrar de novo no pedalboard como é que pode ser feita essa conexão. Então, esse aqui é o AB200 que eu estava mostrando anteriormente. Um caso específico desse meu aqui, ele é um pouco diferente do que vem de fábrica porque eu fiz essa modificação que eu puxei o fio da bateria aqui para fora e eu ligo ele na fonte de alimentação 9 volts através desse adaptador aqui, tá? Então, essa é a única diferença do meu para um que vem de fábrica direto. O que eu preciso aqui, como eu tinha falado, nesse meu caso, eu ligo sempre esse botão, por exemplo, em duas entradas e uma saída. Esse botão também, duas entradas e uma saída ligada aqui nessa opção let, tá? Para funcionar como pedal normal. Clica e troca de cadeia de sinal, tá? Eu não utilizo ele aqui nesse caso na opção momentânea, né? O non-let, eu não utilizo nesse caso aqui. Então, o que eu tenho? Eu tenho aqui dois buffers, splitters, da custom effects, fx custom effects, tá? O que ele faz aqui? Esses buffers, eles dividem o sinal em dois. No primeiro caso, que eu vou utilizar aqui nesse botão 2 aqui, eu passo 1, uma parte do sinal vem para o compressor, modulação e entra numa entrada, numa dessas entradas aqui, a outra parte pula isso aqui tudo, vem para a distorção do V8 e entra aqui, tá? Eu fico então selecionando se eu quero compressor e modulação ou então V8. Compressor e modulação ou então V8. É assim que eu faço. Saiu, vem para cá, para a cadeia de overdrives. Saiu da cadeia de overdrives, vem para o preample, entra num outro splitter, buffer, para eu utilizar esse segundo botão aqui, tá? Então, eu desse buffer aqui, ou eu passo limpo direto para cá sem passar por pedal nenhum, ou então eu venho para o Ecos da Furman, tá? Eu poderia passar por duas cadeias de sinal, por duas cadeias de pedais diferentes, né? No caso, eu utilizo simplesmente passando limpo ou então pelo ECO, tá? E a ligação é essa aqui, vou mostrar como é que funciona. Aqui é a saída da minha modulação, vai ser uma das entradas aqui, tá? Aqui é a saída do V8, vai ser a outra entrada aqui. Aqui é a entrada da minha cadeia de overdrive, vai ser a saída daqui, ó. Vai ser a saída daqui, tá? Aqui é o canal limpo, vai ser uma das entradas aqui. Aqui, no caso, tá? É o plug que vem do meu ECO, vai ser a outra entrada aqui. E aqui, vai ser a saída que está indo direto para o meu reverb aqui, tá? Então, é assim que eu utilizo. Se a pessoa utilizar a criatividade, pode usar esse pedal de várias outras formas, tá? É muito legal esse pedal aqui. E como eu tinha falado anteriormente, a gente pode pisar ao mesmo tempo nos dois botões, transformando toda a tua cadeia de sinal para o modo solo ou apertar de novo os dois botões e transformar para o modo base. Então, eu posso fazer esse chaveamento aqui com uma pisada só. Só tem que acertar os dois botões ao mesmo tempo, né? E é isso. Espero que tenha ficado explicado. Se alguém não entendeu alguma coisa, pode fazer perguntas aí. E é isso.